É isso aí galera, hoje é o dia 18 de maio de 2017 e eu estou indo para São Paulo ensaiar com os amigos do Angra e nesse ensaio a gente vai trabalhar nas novas composições a gente já tem várias ideias para trabalhar tem algumas outras que ainda precisam ser desenvolvidas e outras coisas novas que com certeza vão surgir também então acompanha aí com a gente estamos aqui no estúdio Greenhouse conhecendo o estúdio novinho em folha né um ano e meio é um ano e meio do estúdio e agora a gente vai fazer o mais importante do ensaio que é o café é bom apertar para gravar né a gente só veio para o café eu tenho umas coisas interessantes aqui nesse caso olha isso aqui que coisa bonita é vídeo? é toda uma coisa todo um lounge agora eu vou repetir aqui que eu estou testando o Azum que agora gravando né Azum é o do caralho Azum Q4N aqui ó Renê 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 estamos trabalhando já temos equipamento analógico e digital recebemos assim bastante bando e estamos aí aberto a novos clientes a novos desafios muito bom prazer gente do Angra primeira vez nossa aqui aonde fica aonde fica aonde fica na zona sul perto da QPC com a Washington Wies é fácil de chegar moleza Vila Mascote Vila Massacote Vila Massacote para quem entende de Chaves vai sacar essa o que você tem pra dizer sobre a atual cena alguma? a cena dos laticínios? a cena da carne a cena dos laticínios? é a cena dos laticínios? ten que a cena dos laticínios? por quê? a cena dos laticínios? Se inscreva no canal 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 E depois mandaram o hambúrguer Mandaram o Jorjão vestido de hambúrguer lá na minha casa Imagina O Jorjão Oi Jorjão Oi Porra, tá bonito isso aí hein cara Fala sobre o hambúrguer O hambúrguer O hambúrguer, é constrangedor, mas os caras estão aqui né Agora é o seguinte, a gente ainda não experimentou o hambúrguer do Jorjão O hambúrguer do Jorjão que parece que é uma das caras, mas o hambúrguer do Jorjão que parece que é uma das especialidades da casa O hambúrguer do Jorjão que parece que é uma das especialidades da casa Mas não, tá bonito o negócio aqui né Tá bonito o caralho E cheiroso E depois você contar uma coisa em off, a gente reconhece o churrasqueiro pelo fogo E eu vim aqui enxergar seu fogo Ai Então eu tô na... É igual o Rauninho assim Você é na tribo do Rauninho Eu não sei cara, minha avó é indígena né Ah, então é isso E o Rauninho, quem escolheu o nome dele foi a avó dele A avó dele disse que estava assistindo televisão um dia e viu o cacique Rauninho, aquele com o pratão na boca assim E falou, porra, foi o nome do seu filho de Rauninho e chegou pra mim Não é a JBS essa cara, quero deixar bem claro né Ah, entendi Não é de corrupção Exato isso aí hein Agora vai ó Ó o que que chegou aqui Porra, tá bonito hein velho Tá bem bonito Só vou te dizer que tá meio bonito hein E que temos de... de drinks Drinks Acho que eu vou num suquinho desse Junga aí Eu vou numa açúcar de Junga também Tá, açúcar? Suca Pô, depois de comer um lanche desse O metal Speed Ele acontece com mais energia né Muito bem, você é um cara talentoso viu cara Deixa eu falar, eu não comi ainda Eu quero ver isso depois que vocês comerem Agora eu... agora eu fico apreensivo Faz isso Aham, o batalho tá muito bom hein É muito bom Pra te filmar comendo também Do cara... É como a versão de baixa matéria aqui pra gente? Espera só um minutinho, pera aí Ah, eu sabia que eu deveria ter ele quando tu estuda É, quer dizer... ah, espera só um porranto só Pode ser? A gente resolveu gravar uma demo, olha aí ó Olha aí ó Tipo agora... Ó경o . 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 Eu vou até piscar aqui, vai lá Mentira Roland Eu conto pra você A voz A técnica de fone é um negócio incrível Eu já vi cantores com técnica de canto Mas com técnica de fone É a primeira vez Beleza, de qualquer maneira A gente vai aprimorando A gente vai aprimorando